Mogueira, esse vídeo maravilhoso aí tá, estamos aqui do lado esquerdo, esse lindo ônibus da aviação Águia Branca modelo G7 vamos fazer agora amplitude de visão satisfatória para compartilhar com todos os busólogos nacionais você que é apaixonado por ônibus, eu também sou, estamos visualizando aí tá esse lindo G7 Marco Polo da aviação Águia Branca, empresa cujo a qual é uma das pioneiras da nossa nação que ainda está respirando bem forte, Águia Branca me lembrando agora de vários momentos importantes que eu passei na minha vida a bordo desses ônibus magníficos naquele tempo era o Nielson Diplomata, viajei muito no modelo e é isso aí, estamos aqui na cidade de Camaçari que faz parte da RMS, região metropolitana de Salvador seta para a direita amplitude de visão satisfatória aqui para minimizar a possibilidade de um acidente, tá? saliento que essa imagem está com zoom para não ter a necessidade de me aproximar muito do veículo e agora eu vou assumir o meu QTH de origem o meu local de origem que me favoreça essa imagem maravilhosa aí conforme vocês estão vendo aí desse ônibus lindo modelo G7 Marco Polo viação Águia Branca mandar um salve aí para todos os meus parceiros todos os meus inscritos, visitantes bom, deixo claro aí que meu canal funciona e respira graças ao apoio de todos vocês eu fico imensamente honrado pelas visitas constantes eu conto sempre com o seu joinha com sua divulgação passe meu canal para seus brothers aí, tá? e nesse momento agora eu quero compartilhar com vocês principalmente todos os rodoviários vamos agora aplaudir todos os rodoviários de modo geral da nação todos os trabalhadores que estão a bordo dessas máquinas maravilhosas transportando para toda a nação pessoas com várias finalidades seja de lazer, trabalho, cultura e etc tá bom? todo mundo tem uma finalidade de viagem e é isso aí muito embora o sistema rodoviário de transporte de passageiros venha passando certas dificuldades econômicas isso aí afeta todas as empresas infelizmente é assim, tá? existem roteiros aí que está mais barato você ir de avião do que de ônibus você vai de Salvador de ônibus sai de Salvador para São Paulo qualquer cidade seja capital interior de São Paulo você vai ter depender da circunstância um custo maior do que se fosse de avião existem passagens aí de Salvador para São Paulo de avião que custa em torno de 99 reais quando está na promoção e é isso aí galera é por isso que muitas pessoas estão optando ir de avião e consecutivamente esse efeito dominó aí, tá? esse regresso econômico vem afetando o sistema rodoviário de transporte de passageiros mesmo assim eu parabenizo você que é profissional você que está no dia a dia transportando pessoas você que faz o coração da nação combater de forma plausível você que contribui com a evolução da nação você que proporciona segurança felicidade por parte dos passageiros as pessoas, tá? que estão sempre aí interagindo com todos sentadinho nas suas poltronas aí assistindo seus vídeos no celular assistindo suas fotos fazendo filmagens curtindo todo o cenário natural tipicamente feito por Deus então é isso aí, tá? tanto passageiro quanto profissional da atividade de transporte de pessoas todo mundo aí está de parabéns vamos agora fazer estamos na rodovia federal BR-101 extremo sul do estado da Bahia quero compartilhar esse momento maravilhoso com todos é o canal do cidadão brasileiro canal para todas as idades espero imensamente que estejam gostando aí do conteúdo para finalizar com chave de ouro vamos fazer uma ultrapassagem já podemos verificar aí com base em informação do campo de visão frontal que temos uma carreta e o ônibus infelizmente não está em distância satisfatória para me proporcionar um deslocamento de ultrapassagem um veículo por vez vale salientar que a caixa de roda dos veículos maiores e até mesmo veículos menores nesse período de chuva ocasiona micropartículas de água fazendo essa neblina aí com isso minimizando a visualização da parte frontal então você tem que ter mais certeza ainda do que vai fazer principalmente quando trata-se de ultrapassagem tá bom é importante também que seu farol esteja sempre ligado na verdade antes da obrigatoriedade eu sempre utilizei farol aceso sempre tive isso como modo operacional no meu trajeto uma forma de operacionalizar a viagem trazendo com isso segurança devemos entender que da forma que queremos enxergar a frente devemos também fazer por onde ser vistos por terceiros então é isso aí tá chovendo agora vamos dobrar a tensão velocidade no momento variando entre 80 e 90 km por hora distância do veículo a frente aproximadamente 100 metros estou utilizando imagem com zoom para não ter a necessidade de me aproximar demais ao veículo e é isso aí galera estradas e suas particularidades as informações passam muito rápido em um piscar de olhos temos aqui motor ciclista com sinal seta ligada para a esquerda ele possivelmente vai fazer a inversão ou conversão de trajeto em um local cujo qual é perigosíssimo já em um final de curva aonde ele não tem uma visão de retaguarda satisfatória temos aqui um trecho composto por faixa seccionada faixa essa que permite a ultrapassagem de ambos sentidos tanto quem vai quanto quem está vindo a chuva está ficando mais forte agora continuo em distância satisfatória vocês podem observar esse barulhinho pode analisar que a chuva ficou muito forte vamos dobrar a tensão nesse caso já não é necessário você fazer ultrapassagem você tem que esperar estou aqui agora a 70 km por hora em rodovia federal por conta da chuva você tem que reduzir a velocidade aumentar a distância entre os veículos para que com isso a segurança seja feita de modo geral e vamos promover a paz no trânsito tá bom devemos entender que quando a pista está seca ela acumula todas as micropartículas dos derivados de petróleo areia barro fragmentos de pedra e ficam armazenados aí sobre a banda de rodagem da pista e quando chove principalmente o início de chuva é o mais tenso que isso cria uma pasta escorregadia não vista a olho nu e dobra ainda o perigo como se não bastasse as particularidades da via aí quando trata-se de chuva o perigo ainda é maior então devemos estar sempre atento que situações como essa não adianta dizer que o carro tem tecnologia não tá a tecnologia ela só é eficiente quando você utiliza ela da melhor forma possível quando tem o respeito ao veículo respeito aos seus limites físicos e psicológicos toda essa sincronia de fatores aí promovem a segurança nas estradas devemos entender que para toda ação tem uma reação então vamos plantar o bem para colher êxitos tá bom percebo que a carreta já se distanciou do ônibus estou agora a velocidade 80 km por hora é isso aí amigos antenados no meu canal Rotas do Nordeste tudo bem com vocês aqui quem fala é Rodrigo Nogueira com vídeo super interessante estamos na rodovia federal BR-101 extremo sul do estado da Bahia estamos entre as cidades Teixeira de Freitas a Itamaraju é isso aí daqui a pouco vamos passar pelo Monte Pascoal aqui é conhecido como Costa do Descobrimento minha principal finalidade é compartilhar com todos vocês esse épico lendário modelo G7 da Marco Polo viação de transporte de passageiros com Tijo é isso aí então todos vocês que são apaixonados pela antiga viação São Geraldo que nos acompanhou por várias décadas em toda a nação no tempo da antiga e tão querida eterna em nossos corações viação São Geraldo é isso aí essa imagem linda tá é isso aí quero mandar um salve meu pessoal minha galera lá de Pernambuco meus amigos do Piauí Rio de Janeiro Belém do Pará todo mundo aí antenado no canal Rotas Nordeste alô você de Rio Grande do Norte essa galera antenada no canal Rotas do Nordeste é isso aí galera mandar um salve lá pra meu parceiro é Marcelo Braga oficial cidade de Pingo da Água Minas Gerais Juacir do Depósito lá de São Paulo tem o meu parceiro aí do canal Trilha do Lobo lá do Goiás é isso aí meus amigos lá de Cascavel todo mundo aí Santa Catarina Brasil todo acompanhando o canal Rotas do Nordeste é com imenso prazer que eu compartilho com vocês aí minhas ideias construtivas meu dia a dia nas estradas é a vida do pai de família trabalhador que tá sempre idealizando novas metas compartilhando com todos a paz em prol da segurança nas estradas é isso aí vamos respeitar o limite de velocidade vamos respeitar todas as sinalizações cujas quais tem uma principal finalidade que é nos defender é nos orientar fazer com que nós venhamos saber o que de fato é correto referente a questão do deslocamento manobra e é isso aí galera vamos respeitar o ser humano eu fico imensamente feliz vamos dar um salve meu pessoal lá do Maranhão essa galera maravilhosa aí minha galera lá de Alagoas todo mundo antenado no canal Rotas do Nordeste meu pessoal do Tocantins aí meus amigos motociclistas é isso aí a Bahia está de portas abertas minha casa de portas abertas o meu canal Rotas do Nordeste de portas abertas aí pra todos vocês tá aceita elogios críticas ideias construtivas sugestões importante é isso lembrar também do andarelho não devemos esquecer porque querendo ou não estão na estrada e eles fazem parte da estrada tá bom temos aqui uma placa direita curva acentuada à direita descendida de curva acentuada à esquerda reduz a velocidade a 100 metros devemos andar antenado com as circunstâncias com as informações podemos ver aqui agora é isso aí um carretão aqui uma bicuda vermelha passando aqui no maior vapor em alta então galera pra não tomar entupida de frente ou de retaguarda vamos andar atentos o vídeo vai ficar um pouco longo mas o importante é a fidelidade com todos vocês vai desculpar se eu tô sendo um pouco chato mas eu tô muito feliz aqui em estar vendo esse lindo ônibus maravilhoso na minha frente me proporcionando várias recordações positivas de quando eu tinha 10 anos de idade trafegando naqueles modelos seculares é isso aí o Nelson Diplomata modelo cujo qual idealizou a evolução da modalidade de transporte de passageiro aqui em nossa nação muitas viações adotavam a compra dos modelos Nelson Diplomata estamos aqui subindo um trecho de serra eu fico imensamente feliz em estar compartilhando essas oportunidades de antemão vou deixar claro se porventura não tiver como fechar o Vira com chave de ouro fazendo a ultrapassagem meus amigos inscritos aí devem entender que o trecho aqui realmente tá intenso então partindo do princípio da prevenção e segurança eu acho que meus inscritos também vão entender que eu não tive a condição de fazer a ultrapassagem com isso minimizando a possibilidade do Vira ficar muito grande aquela longa metragem podemos verificar aqui uma fila muito grande tá uma fila imensa mas é isso aí galera eu vou dar uma paradinha por aqui vou redobrar a tensão já passou uma placa 60 km por hora a velocidade permitida no momento você que é inscrito no canal desde agradeço pelo apoio você que não é inscrito inscreva-se ative o sino para receber meus vídeos semanais saudações e até os próximos conteúdos valeu tchau